Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que essa partida que eu joguei aqui agora tá muito insana, eu gostei bastante. Eu não vou falar se a gente ganhou ou se a gente perdeu, mas, mano, ficou muito top, tá ligado? Eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, tá? Assiste esse vídeo até o final. E outra coisa que eu quero avisar pra vocês, mano, é que caso esse vídeo bater, ó, a última meta tá perto de bater e se eu acredito que se bater vai ter sorteio pra vocês. Vamos ver se essa aqui vai bater. 150 likes no vídeo, em 24 horas eu vou tá fazendo sorteio dessa WP aqui. Mano, essa WP aqui tá muito chave, véi. Eu tô na resolução, cara, muito zoada e mesmo assim ela fica uma WP muito bonita, tá ligado, véi? Uma WP muito linda, que eu acredito, mano, que deveria ser mais valorizada dentro do CSGO. Comenta aí se você acha isso também, tá ligado? Você acha que essa WP poderia ser mais cara? Você acha que ela deveria ser muito mais cara pelo valor dela, pela qualidade da skin que ela é? Comenta aí pra nós, véi. Vamos pro vídeo que o vídeo tá insano, mano. Galera, muito tempo atrás eu joguei com essa resolução, que é a resolução 640x480, uma resolução muito antiga, certo? Muito antiga assim, não, quer dizer, a mais baixa do CSGO, tá ligado? E olha só como é que fica as coisas nela, mano. Tem muita gente, ah, eu não consigo jogar com essa resolução, porque a resolução é muito baixa, que não sei o que lá. E fica perguntando, né, como é que eu consigo jogar CS com uma resolução dessa, tá ligado? Então, mano, é por isso que eu falo pra vocês, rapaziada. Essa resolução é a resolução leve, tá ligado? Aumenta FPS, dá pra jogar, tá? Dá pra jogar. Tem muita gente que fica, ah, não dá pra jogar. Dá pra jogar sim, tá? Tô vendo aqui, pelo jeito... Mano, eu fiz um vídeo muito antigo, por isso que eu tô trazendo esse aqui novamente, tá? Jogando com a lança FG, ai. Vou ter que dar a vida aqui, mano. Tenho que dar a vida. Tenho que dar a vida, meu amigo já morreu, velho. Nossa, mano, é muito difícil, velho. Agora eu fui engolido, eu fui engolido, não adiantou em nada, mano, não adiantou em nada. Não pegou tiro, não pegou tiro, tá difícil. A resolução é pequena demais, mano, demais, velho. Mas é o seguinte, velho. É aquela coisa, dá pra jogar, mano. Eu só falo pra você, velho. Se eu tivesse força de vontade de jogar muito CSGO, se eu não tivesse um PCzinho bom, eu ia jogar nessa resolução de boa, rapaziada. E é o pá global ainda, porque, mano, é uma resolução suave, tá, velho? Uma resolução muito suave, velho. Dá sim pra jogar, tá? O cara pulou aqui, mano? Dois aqui, dois aqui. Eu escutei um barulho. Marquei, marquei. Dois meados, tá? Caralho, mano. Morre não? O cara não morre, velho. Dos dois, eu meti tiro na cara deles. Poxa, cara, não morre, mano. Mas beleza, rapaziada. O jogo tá girando. Gostei demais, mano. Tipo assim, gostei não, velho. Mas é porque, tipo, é uma resolução que aumenta FPS, tá ligado? A resolução mais baixa do CSGO. Vocês têm que entender o seguinte, guys. Quando vocês vão abaixando a resolução, mais FPS vocês vão tendo no CSGO, tá ligado? Supondo que você joga no 1080x1080, se você for abaixando, mano, você só vai ganhando FPS, tá ligado? E, tipo assim, não sei se é por causa do meu monitor, que é um monitor muito bom, que eu, graças a Deus, consegui conquistar. E eu consigo jogar com ele com bom FPS, entendeu, rapaziada? E, mano, queria falar pra vocês, velho. Acompanha o canal por agora, tá ligado? Porque, velho, brevemente vai ter um sorteio de um Prime e de uma faca, tá? Dia primeiro começa, mano. Então, velho, eu quero contar com a presença de vocês aqui, participando, etc., entendeu? Eu vou tentar varar esse cara. Varar ele. Nossa, tá tudo aí. Nossa Senhora. Você tá doido, que balita, mano. O cara nem sentiu, velho, pegar esse M4 aqui de Bob. Você tá doido, mano. Olha isso, olha essa bala que eu dei no cara ali. Essa bala foi de cinema, mano. O cara voltou pra tomar uma bala. Mano, eu tinha que ter que colocar aqui a resolução. 640x480, ô bravo, mano. Porque essa foi legitimamente linda. Mentira, mano. Menos 70, velho. Tá aí, tá aí. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Menos 70. Boa. Engraçado que ele olhou e virou. Bora forçar aqui uma M4zinha. Vamos tentar ganhar essa partida. Galera, lembra de participar dos sorteios que tá acontecendo todo dia aqui no canal, tá? Mano, velho. O Dan tá conseguindo muitas skins pra vocês agora, velho. Beleza. Nossa, mano. Que flash, velho. É horrível. O cara tinha queimado. O cara tinha queimado e moscando aqui, velho. Aí sim, papito. Tive que render esse vídeo em dois carros, rapaz. Deu um trabalhinho aqui. Mas, mano, eles merecem, né? Um conteúdo diferenciado. Vou abrir aqui, velho. Mentira, mano. Mentira. Esse cara é muito sortudo. O spray, mano. Não sei se é porque é a primeira do dia. Ai, velho. Meu Deus do céu. Que desastre, velho. Que desastre. Vou puxar até o AWP, mano. Pra testar como é que é jogando com essa resolução nessa AWP. Mano, é... Ah, velho. Mano, se você joga na resolução baixa, comenta aí, velho. Porque, mano, pra mim, assim, tá bem de boa, tá ligado? Bem suave mesmo, velho. Peguei um. Deixa passar, deixa passar. Ai, aí você tá pedindo. Olha o outro lado. Se ele passar aqui no detalhe, ele já toma, velho. Achei que eu tava com... Nossa, mano. Eu vi ele... What the fuck, velho. Mano, ele nem deu a... Velho, mano. Essa resolução tá até gostosa de jogar até, mano. Resolução muito roubada, velho. Muito boa mesmo, mano. Sem brincadeira, velho. Dá pra jogar, velho. Tá lisinha, tá ligado? Ah, velho. Tem muita gente... Velho, tem muita gente que chora à toa, rapaziada. Teve uma época que eu nem conseguia jogar a CS. Podia colocar nessa resolução. Qualquer resolução que eu quisesse, eu não conseguia jogar. E agora o cara poder jogar na resolução dessa e reclamar, mano. Tá muito fora de linha, velho. Mas é que a cara tá escondida aqui, mano. Qual a chance, velho? Eu desci aí, hein. Vai pegar. O cara vai matar. Ah, vai. Matar só se for de susto. Será que vem por aqui? Eu acho que... Mano. Agora fodeu, velho, pra mim, velho. Opa. Opa. Vamos sair daí, florzinha. É, florzinha. Você tá... Você tá me dando trabalho. Opa. Já tinha esse aí. Monteg. Nossa. Que isso? Que bala é essa, papito? Nossa senhora. Você tá doido. Que bala na smoke, manito. Nossa, mano. Aí tá cheatado, velho. Ó. Tá cheatadaço, mano. Tá cheatadaço. E olha a resolução, pai. Nossa, eu tô gostando demais disso aqui, velho. Tô dando vontade de fazer mais uma play, velho. Tá doido, velho. Galera, deixa o likezão pro D&D. Se caso você não deixou, se inscreva no canal, tá, mano? Pra dar aquela moralzinha. Marcar aqui, aí. Fiz um barulhinho de caída, né? E vai achar que eu... Fiz um negócio. Calma aí, calma aí. Entra, não. Deixa acabar a smoke aqui. Já pode estar aqui. Peguei um. Valeu. Alinheiro. Calma, calma, calma. Aê, manito. Boa. É isso, mano. Nice. Que delícia de jogo, cara. Tá muito gostoso mesmo jogar isso aqui, aí. Tem brincadeira. Ah, Dany. Tá... Mano, não dá pra ver. Ah, para. Tem um aqui com um amigo aqui. Sabia. O cara, o cara ainda tá... Mano, olha pra você ver, velho. Isso é muita noção, né? A galera vai... A galera do meu canal vai começar a achar que eu tô cheatando, velho. Sério mesmo. Olha isso. Eu tô dando muita bala na smoke, mano. Você tá doido, velho. Vou mostrar pro seu segredo. Como que ganha? Quer ver? É agora. É agora. Presta atenção. Bangou. Ah, pega, pega, pega. Não. Ah, deu. Ah, deu, deu, deu. Tá bom, tá bom. Esse cara é tiltando, velho. Mano. Ah, velho. Eu não vou falar pra você que foi ruim. Eu gostei da gameplay, velho. Eu achei da hora. Eu achei da hora. Gostei de jogar ela, mano. Gostei de jogar ela e etc, mano. É isso aí, rapaziada. Mano, de coração, velho. Se você falar assim, ah, DNI, joga na resolução tal. Joga na resolução 1920x1080. Mano, eu acredito que essas 640 pode ser até um pouco melhor em questão de um aspecto de quê? De aumentar FPS, entendeu? De ser uma resolução leve. Mano, de... Véi, de tudo quase, tá ligado, rapaziada? Joguei com tudo no baixo, tá ligado, velho? Tudo, tudo, tudo no baixo. Pra aumentar o FPS mesmo, entendeu? Eu acredito que eu fiquei com uns 300 FPS por aí. Porque meu PC não é tão bom. É bom, mas não é tão bom, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Fizemos a gameplay. Eu não vou ficar gravando 10 mil vezes pra tentar pegar uma melhor partida. Por que eu não quero fazer isso? Eu gostei dessa partida e vai sair essa partida, beleza? Se você assistiu até aqui, comenta aí, me 4 e se inscreva no canal, beleza, rapaziada? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.